O canal da Petra Oi! Ola da Petra, fala oi para os chuchus. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu estou no de faixem sozinha. E hoje eu prometi que eu não ia ajudar ela, hein? Já ajudei. Eu não ia ajudar ela. Espera, eu estou tentando pausar. Vem para a subida que é mais fácil. Não, a subida é mais difícil. Vamos, vem. Não prometo. Tem que deslizar. Eu falei que eu não ia ajudar ela hoje, gente. E ela consegue. Olha lá, viu? Olha lá. É difícil. É fácil, Betra. Ela tinha um outro patins que era de quatro rodinhas. Não rodava. Olha, viu? Agora esse roda e ela... Vou esperar com os telos, isso sim. Olha, o problema é o seguinte. Olha, os gatinhos. A gente vem vindo os gatos muito bem atrás. Agora eles sumiram. Eles estão aliviando. Não tem um que está ali. Força, Betra. Olha, você está andando de patins. Você tem que tentar deslizar com o pezinho. Então, eu estou andando de patins. Não. Você está fazendo passos. Vamos andar de patins. É que esse patins, ele roda. O outro que ela tinha, não rodava. Ela tinha que andar assim. Esse ele já roda. Eu sei, mas tem coragem. Tem coragem, não dá? Ok. Aí faz gracinha. A Petra, ela se perde nas gracinha dela. Vai. Vai, mãe. Vai. Oi, Áure. Olha o Áure. Oi, Áure. Onde você estava, meu? Por que você está minhando? Hã? Onde você estava, cara? Ali, ó. Vim aqui no cachorro. Está do meu Áure. Vixe, cachorro. Ele vai subir na árvore. O cachorro é lindo. Quem tem mais medo é a mãe, ó. Ah, eu estou com medo dele, ó. Ele está com cara de maluco. Mas ele está de coleira. Olha os gatos fugindo. Vem, Áure. Vem. Vem. Vem, Áure. Vem. Ó, Áure, você não pode ir atrás do cachorro, Áure. Ó, Áure, não. Ele vai atrás, né, Petra? Vem, Áure. Ele entende o que é cachorro. Ó, Áure. O que foi? Ele quer alguma coisa. Você quer entrar, né? Você quer comida. Eu acho que eles estão com fome. Olha lá, agora apareceu a irmãzinha dele. A irmãzinha apareceu, é? Olha a outra irmãzinha. Vixe. Ah, isso aí também. Vai para a gente virar. Vem, vem. Ah, ele vem no fogo. Eles ficam entrando ali agora. Porque ali tem um buraco, né? Vamos. Vamos colocar o Áure pra dentro. Vem, Jô. Vai, Petra, você vai treinando. Ó, eu consigo pôr eles pra dentro e você fica aqui sozinha? Você quer sentar e esperar? Não. Então, olha o carro. Então, olha lá, eu vou pegar eles, tá? Tá. Então, todo mundo vai pra dentro. Devagarzinho você vai indo. Vamos ver aqui, hein, Petra. Aqui é lisão pra você andar. Oh, mãe! Meu horror, gente. Mãe! Começa a descida, né, Petra? É, começa a descida. É que ela, gente, ela perde um foco. Presta atenção aí, só no patins. Ó, eu vou mostrar pra vocês a pista, ó. Ó que robô é pra andar de patins. Vai vir aqui na pista? Ah, se você vai andar na calçada com uma rua tão boa... É que aqui é lisinho. O patininho se desliza mais. É mais perigoso, né? Não, não. Oi, né, chuchus? Tudo bem com vocês? A Petra... Estou indo super rápido. Vai? Não precisa frear, filho. Vai, boa. Deixa aí, eu te seguro se você for cair. Mas tem que ser um patinho, pode ver. Não é fácil andar de costas, gente. Não é fácil andar de costas. Não é? Eu só consigo porque eu joguei basquete muito tempo. E cheguei andar de costas muito tempo. Vai. Olha lá, Petra. Agora... Ah, ela já perdeu. Agora é só treinar. Me ajuda, pai. Presta atenção aí. Não, eu ia passar no meio de vocês. Ela acha que vai atacar ela. Ela acha que vai me atacar. Vai me atacar. Vai me atacar. O patins lindão, né? Vai. Agora vai, rampa. 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 Voltar? Vixe, gente. Vai dar nó. Deixei cair. E aí, Petra? Eu vou ficar aqui até amanhã. Eu posso cair com você, então? Eu quero. Vamos dormir, vamos dormir. Eu quero você. Um, dois, três e... Vai, espaguete. A situação dos dois, ó. Pera aí. Ó. Tem que ter assim. Parece duas pessoas que nunca fizeram esporte na vida. Vai, velho. Vai. Pera lá. Aí lá na esquina você pula e se joga no chão. Olha lá a situação. Situação da garota. Pedra, você tá indo pra frente. Se você tentar segurar em mim, você faz assim. É, tem que ir pra frente. Põe o freio pra subir. Vai, frango. Frango, frango. Sua cabeça. Agora vai até lá. Agora vai até lá pra cima. Tchau, tchau. 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 Tchau, agora eu vou descansar aqui embaixo dessa árvore. Ah, que árvore linda, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí